E aí, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Gente, hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo muito legal pra vocês Que a gente vai contar como foi o nosso primeiro dia de aula E é tipo uma escola nova, por quê? Porque reformou A escola reformou, a gente vai explicar tudo isso pra vocês, tá? Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like Ajuda sempre a receber as notificações E se inscreve lá no canal da Marinha, que é Marvite Ribeiro Então, vamos começar! Bom dia, gente! Acabei de acordar Se eu estiver falando um pouco baixa, porque meu pai e minha mãe estão dormindo ainda Mas, enfim, já tomei meu banho, já escovei meu dente Já aumente um pouquinho meu cabelo, não vou arrumar de novo Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês meu uniforme novo Porque eu não mudei de escola, eu tô na mesma escola Só que eles mudaram o uniforme Porque a escola tá em reforma e ela mudou muito, sabe? A escola Então eles mudaram o uniforme também Pra quem acompanha o canal há um tempo Sabe que o uniforme antigo é esse daqui, ó E agora eles mudaram pra esse daqui, ó Eu vou colocar no meu corpo e eu vou mostrar pra vocês E a calça é essa daqui, ó Bem bonito, né? Então agora eu vou terminar de me arrumar Passar a maquiagem Terminar de arrumar minha cabeça Colocar meu uniforme, meu sapato E aí eu volto com vocês, ok? Gente, sério, eu gosto muito de acordar cedo Não sei se é uma coisa só minha, assim Só que eu gosto de acordar cedo Eu só não gosto de levantar da cama Porque, gente, é um clima tão gostoso acordar cedo Porque o céu tá, sei lá Parece que tá de noite, não sei É muito legal acordar cedo Sério Bom, mas enfim Quando eu chegar lá na escola Eu volto com vocês, ok? Beijo Tá tocando uma música aqui Não sei se vai dar pra escutar Porque esse povo grita demais E depois eu mostro pra vocês Como ficou a escola Gente, tô aqui com a Ana Otto Com a Maria Oi, gente E, bom, não mudou quase nada Mudou só a entrada, só Só a entrada Quando a gente entra Tá com uns vidrão preto, assim Ó, bonito Vidrão Ó, bonito É, ó Ficou bem maior também E aí eles colocaram uma música Então, é Eles colocaram música lá na frente Não sei pra quê Colocaram música lá, né? Pra ver se, pelo menos O primeiro dia vai acordar feliz, né? É Todo mundo agora Ah, eu gostei, gente Eu gostei Ficou da hora Mas enfim, aí vai começar as aulas A gente não recebeu o calendário de aula ainda Ainda nem bateu o sinal, né? É, nem bateu o sinal ainda 7h22, hein? É Gente, tô aqui com a Maria Oi, gente, tô comendo Com a Ana Super plena A gente tá comendo aqui Eu não vou gravar muito no intervalo Porque agora mudou a sala Ai Mudou a sala dos professores Agora é aqui do lado Então, tem que tomar cuidado pra ninguém ver o meu celular, né? Mas enfim, a gente tá comendo Né? Tô comendo Aí tem que tomar cuidado, tá? Mas enfim, oi Oi, tudo bom, gente? Tudo bom? Oi, tudo bom, gente? Gente, então Daqui a pouco vai voltar as aulas Aí depois que a gente sair Eu volto com vocês, tá? Beijo Agora tem um parquinho aqui Oi? Que? Olha só que legal Só agora tem um lugarzinho aqui O que que é esse? É a aula O rato Eu ia mostrar pra vocês a escola completa Só que o diretor apareceu E eu não pude gravar, sabe? Porque senão ela ia ver no celular lá Mas enfim, é isso A gente tá aqui no parquinho E daqui a pouco vai voltar as aulas Gente, a aula acabou Graças a Deus Só que a Ana Maria já foi embora E achei bem legal, né? A gente brincou de stop Só que não é o que era antes, né? A gente já teve que copiar uns negócios lá Na matemática Vai ter química, física agora Tá bem complicado Agora vamos explicar como que foi a mudança da nossa escola Porque tipo assim, a nossa escola era um pouquinho pequenininha Digamos assim, né? Sim, pouquinho É Bastante É E aí tinha uma empresa do lado da escola E o que a dona da escola fez? Ela alugou essa empresa E aí eles aumentaram a escola O que mudou na escola? Você consegue falar o que mudou na escola? Olha, na escola, além de mudar a entrada Que tá com o vidrão agora Sim, tá muito chique Tá muito chique Tá muito chique, gente Chique demais Eles colocaram nesse novo lado que a Bia falou Que é o lado lá que eles compraram da outra empresa ou lugar Colocaram, colocaram um campinho e uma... Não foi uma fotinho mesmo pras crianças pequenas É mais pro ensino fundamental 1, né? É Que é pros pequenininhos da tarde Mas a gente nem saiu de lá mais É, a gente não saiu de lá mais Porque lá naquele parquinho tem uma rede de vôlei Tem um monte de banco, tem uma elástica Tem um brinquedinho lá É Uma casinha Uma casinha Tem um slackline, um negócio que a gente chama em cima Ficou muito legal a escola Ficou bem legal aquela parte E dá a impressão que aquela parte é mais quieta do que o pátio real da escola Sim, é Porque eu acho que o povo quer ser meio mais adulto, né? E aí fica no pátio normal A gente não Porque o pátio também é mais pequeno Então tem que fazer mais coisas lá Mas a gente não, gente A gente quer se divertir no parquinho fundamental A gente quer se divertir no parquinho E tão cagando A gente tá no nono ano Mas, né? Melhor assim, né? Bom, então Então aquela parte que a escola alugou Ficou pro ensino fundamental 1 da tarde A gente tá no ensino fundamental 2 E aquela parte ficou por 1 Então E aí não teve como gravar muito pra vocês Porque falando assim, o nono ano não tá correndo Primeiro dia de aula a gente já teve muita matéria pra botar Já teve que copiar muita coisa do quadro Porque antes era assim, né? Primeiro dia de aula só conversava Cada um se apresentava A gente ia na quadra, brincava Agora não Sim, não Agora Agora É como se o primeiro dia de aula fosse no meio do ano Não tem mais recuperação Esse ano É só final agora É só recuperação final Porque ano passado, como que funcionava? Tinha o bimestre Primeiro bimestre, outro bimestre, segundo bimestre Quarto bimestre E se a gente tivesse alguma nota vermelha que era pra baixo de 60 Tipo 59 59 já acaba de recuperação O que que é a recuperação? É uma prova do bimestre inteiro Que a gente faz pra tentar recuperar essa nota Então isso facilitava muita gente, né? Sim Se eu fosse bem, eu conseguia ter essa ajuda no meio do ano A ajuda da recuperação, né? Só que agora, meu amor A gente não tem mais isso Não tem mais isso Mas eu até acho certo isso, sabia? Sim Porque isso ajuda a gente mesmo Assim, a gente tem que estudar pra não ficar de recuperação final Porque se você ficar de nada vermelha A média da nossa escola é de 60 Se você ficar com 59 no primeiro bimestre, por exemplo Você vai ficar com 59 E pra você recuperar essa nota vai ser só no final Então se dos outros você não conseguir recuperar Você vai ter que fazer a prova final Que é a recuperação final de toda essa matéria do ano inteiro Não daquilo do bimestre que você ficou perdido Não, não, não Estou me esforçando tanto Vocês não tem noção Porque ano que vem a gente vai pro primeirão O primeirão na minha escola é tão respeitado Quando passa alguém no primeirão Então eu vou falar assim Nossa, do primeirão lá Nossa, como eu queria estar no primeirão A gente vai ser respeitado É porque assim Deixa eu explicar a minha Vocês devem estar agindo maluquice Se você não está falando Porque eu não estou agindo toito É que assim Os intervalos são separados Do médio e do ensino fundamental Então o médio tem dois intervalos, né? Sim, o primeiro, o segundo e o terceiro Tem dois intervalos E o ensino fundamental tem um só Que se junta com o sexto, o sétimo, o oitavo E o não E acho que o intervalo do médio Ele é mais vazio Porque são só três anos Bom, gente Então depois que a gente foi pra escola Depois que eu fui pra escola Cheguei em casa Fiz meu almoço Almocei Depois cheguei muito cansada da escola Porque primeiro dia a gente não está acostumada, né gente? É nas férias Eu sempre acordei muito tarde Às vezes eu acordava umas duas horas da tarde Era uma coisa incrível Eu acho que saudade que eu tenho disso Eu cheguei super cansada da escola Aí eu já almocei Fui assistindo a Netflix Bom, gente Então é isso Esse vídeo foi mais pra contar pra vocês Como foi nosso primeiro dia de aula E eu tenho um método de estudo Que me ajuda bastante a tirar notas boas da escola E se você quer que eu explique esses métodos pra vocês Deixe aqui nos comentários, tá? Que é impossível você ficar de recuperação Então se você quer essas dicas Deixe aqui nos comentários Então gente, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não saia daqui sem deixar o seu like Se inscrever no canal E acho que você tem que perceber As dicas que eu saí aqui Então é isso Um grande beijo a vocês E até o próximo vídeo